A Polícia Federal deflagrou em Barra do Garças a Operação Equidzona Fraudes Tributárias operada por escritórios de contabilidade em nossa região Sim, na manhã desta terça-feira a Polícia Federal em Barra do Garças Realizou o cumprimento de ordens judiciais pedidas pela Justiça Federal nesse mesmo município Onde foram realizados 10 cumprimentos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva Nesta cidade em razão de investigações que apontam crimes envolvendo diversas empresas Escritórios de contabilidade e interpostas pessoas, laranjas Que causam um enorme prejuízo ao erário e também a livre concorrência entre as outras empresas Que se postam de forma legal na região Já tem algum valor estimado desse prejuízo aos cofres públicos? Sim, existem diversas certidões de dívida ativa já inscritas em desfavor da União Que aportam na ordem de 12 milhões de reais E que crescem a todo instante com o aporte de outras certidões Juntadas pelas juntas comerciais estaduais e também as procuradorias dos estados Que já estão em processo de execução Então esse número pode triplicar nos próximos dias Essa é a primeira fase da operação, continua a investigação ainda? Sim, essa é uma das fases, foi desencadeada na manhã de hoje Certamente outras fases virão e novos investigados serão conduzidos e esclarecidos os fatos No que diz respeito às suas pessoas A fraude basicamente ela se operava na forma em que empresas endividadas com grandes dívidas Eram aliciados por contadores E esses contadores por meio de diversas fraudes Transpassavam esse CNPJ para laranjas Que sem qualquer capacidade financeira Muitos deles dedicados ao tráfico de drogas inclusive Com comandados de prisão em aberto pedidos por justiças estaduais Sem qualquer capacidade financeira de arcar com essas responsabilidades tributárias e empresariais que assumiram São pessoas que recebem por tais valores desses arregimentadores Que são colocados de forma ilícita a esses empresários Que buscam o silô completar Fazer esse transporte dessa empresa Para um novo regime jurídico Uma sucessão societária fraudulenta E por conseguinte com uma dívida milionária Deixada por pessoas que não tem qualquer condição de arcar com esses valores O nome da operação faz alusão a um hormônio responsável em alguns animais Por essa troca dessa pele externa, desse exoesqueleto E faz essa alteração nessa roupagem E prosseguem com o mesmo objeto De forma desonerada De impostos, de valores e dívidas contraídas Prosseguindo na mesma atividade empresarial Com o mesmo objeto de exploração E na maioria das vezes no mesmo endereço Ou seja, simplesmente uma alteração Em papéis de forma fraudulenta Com a imagem desde Silva Rodrigo Farias para o Comando Geral O Comando da Notícia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto